Essa empresa em Anápolis foi criada em 1995 pela dona Neide. Na época ela era professora, mas já tinha trabalhado com tio em uma padaria. Quando surgiu a necessidade de empreender, ela não pensou duas vezes, abriu também uma padaria. De lá pra cá, com a ajuda dos filhos, a empresa cresceu. Nós recebemos clientes de várias cidades do estado de Goiás para comprar os nossos produtos. Graças a Deus, todos esses quase 30 anos de história, nós somos referência em qualidade nos produtos em salgados, tortos, doces, quitandas. Para atrair novos clientes, eles usam uma estratégia que vem sendo cada vez mais explorada por empresas de diversos segmentos. É a criação de campanhas com sorteios e promoções, principalmente nas datas comemorativas. Nos aniversários da empresa, nas épocas de Natal, nos dias das crianças, nós sempre preocupamos muito com o lado social. A última campanha foi em comemoração ao aniversário de 28 anos da empresa. O resultado surpreendeu. Nós recebemos pedidos de pessoas que querem fazer algum aniversário, fazer alguma comemoração. E as pessoas às vezes mandam pedindo por alguma causa financeira. Ah, eu não tenho condições financeiras nesse momento, mas eu queria muito uma torta de Eldorado. Ou até outras pessoas que falam assim, ah, eu mereço ganhar uma torta de Eldorado por merecimento, porque eu sou cliente a vida inteira. E aí, pensando nisso, que é exatamente o que os nossos clientes pediram, nós inventamos, nós criamos essa ação. Foram apenas 15 dias de campanha, mas a empresa recebeu mais de 100 cartinhas. Cada uma contando um pouquinho da história da pessoa com uma empresa. A dona Leide leu todas as cartas, mas apenas duas histórias foram escolhidas. Foi muito legal. Tivemos várias cartinhas. Muita história legal. Na verdade, foi a tela nela que comentou que foi muito difícil escolher só duas cartas. Mas, graças a Deus, foram duas festas maravilhosas que nós entregamos. Eu adoraria ganhar essa festa, pois seria a realização de um sonho e se conviver. A Alana Milhomen foi uma das ganhadoras. Ela queria uma festa para comemorar os 18 anos. Toda vez que eu ficava doente, eu ficava doente muito quando era criança, eu tinha que comer uma coxinha daqui. Aí, na minha cabeça, se eu comesse a coxinha, eu ia sarar. Aí, a minha mãe falou, Alana, escreve, você tem uma história que é adorada, escreve a carta. Aí, escrevi a carta. Fiquei dias com a carta lá em casa. Deu no último dia, eu falei, vou levar a carta. Deu no último dia, 7 horas da noite, entreguei a carta e falei, ixi, ela nem vai ler. E não vai me escolher, porque eu vou fazer 18 anos, eu acho que eles vão escolher crianças. E deu no outro dia, a Ana Luísa me mandou mensagem, falando que minha carta tinha sido escolhida. E foi isso, a festa foi maravilhosa. Eles levaram doce, salgada, torta a gente escolheu, decoração a gente escolheu. Foi tudo perfeito, fiquei muito feliz. A outra ganhadora foi a Ana Carolina. Ela pediu a festa para a filha de dois aninhos. Vim como uma oportunidade, consegui ganhar uma festinha para ela. E graças a Deus, eu fui uma das ganhadoras. Fiquei muito feliz, foi tudo muito bom, muito maravilhoso. Criar ideias para atrair clientes é fundamental para qualquer negócio. Além de aumentar as vendas, as ações criam vínculo entre a empresa e o cliente. De fato, um mês como esse, comemorativo mês do Dia dos Pais, você pode gerar campanhas de tráfego, atrair novos clientes e vender cada vez mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto